Olá, eu sou o HZTAMO aqui com mais Dragon Ball Z Kakarot, até a gente zerar galera, esse aqui é o episódio número 13, não viu os vídeos anteriores, tem um izinho aparecendo aqui, ou quer revê-los? Aperta que você vai pra playlist e vê todos em sequência, beleza? Não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Já começa esse vídeo deixando o like aqui embaixo, porque cada like é uma energia colocada na nossa Jinkie Dama, então colabore com ela, se inscreva no canal clicando no botão inscrever-se aqui embaixo, e se liga, compartilha aí com a galera, manda link e tudo mais, beleza? Vamos que vamos, porque agora a gente está meio que no intervalo entre a saga do Frieza e a saga dos androides, e aquela missão que eu falei pra vocês que tinha aqui, que a gente não tinha visto, ela deu loading depois que eu desliguei e liguei a parada, então vamos conversar com o Pooh mais uma vez, porque aparentemente as quests do Pooh são hilárias. Pooh! Ah, Gohão, o que traz você aqui? Eu estava por perto, o que está aprontando? Eu estou esperando o Yanshi, ele está demorando para arrumar, se arrumar? É, ele disse que ia trocar de roupa, vestir algo melhor para lutar. Voltei! Desculpa a espera, Pooh! Hã? Olá, Gohão! Oi, Yanshi! Na hora certa, quer treinar um pouco? Hã? Você quer lutar comigo? É, eu disse que treinou com o senhor caiu depois que morri na luta do Saiyajin, não disse? É, ganhou 7 mil de XP. É, e bom, eu ainda não pude exibir tudo o que eu aprendi, então. É como se eu tivesse passado por todo aquele treinamento brutal por nada. Estou bem mais forte, estou sim. Ele parece estar bem frustrado com isso. Aposto que poderia ter sido útil na Mekuzei. Você estava lá, então sei que pode avaliar a minha força. É por isso que eu quero lutar com você. Tá bom, galera, vamos lutar com o Yantia. Eu sei que isso não é prudente, eu sei que isso não é para todo mundo. A gente enfrentar um deus da destruição não é tão simples, não é tão fácil, mas tá bom. Yantia, o homem, o mito, a lenda. Melhor não podia você começar o vídeo de outra forma. Claro, quero ajudar como puder. Bota aí, hashtag Yantia, o homem, o mito, a lenda. Vamos entupir os comentários disso, porque merece, né? Ô, obrigado mesmo. Vamos nessa, então. Maravilha, vamos enfrentar o Yantia, cara. Eu tô com medo, olha a minha mão. Bom, eu tô tremendo, de verdade. Eu tô polado, tô tenso, tô triste. Vamos pra praia enfrentar o Yantia. Boa sorte, Yantia! O Boku Puao é muito realista, né, velho? Vamos lá, galera! Caraca, o Yantia tá com 200 mil de life, velho. Olha lá, saltando podesia. O que que é isso? O Bruno da mamãe, cara. Beleza. Ah, peraí. Super Massenkou! Ele nem quis desviar do meu Super Massenkou, cara. O cara é sinistro mesmo. Confiante das suas habilidades. Toma aí, Yantia. Peraí, Yantia. Tá apanhando um pouquinho, né, velho? Tá meio, meio tenso aqui, meio Chernobyl. Mas eu sei que ele tem um plano na manga, cara. Ele tem, com certeza. Aba de marreta meteórica. Au! Tomar o primeiro ataque dele. Opa! O cara é errado em Yantia, cara. Que poderoso! Muito bom, meu jovem! Gostei! Aí sim, Yantia! O homem, o mito, a lenda. Toma um Massenkou aqui pra ficar ligado. Muito bem, tá com 70 de life. Vou dar outro Massenkou. Destruir a terra tentando vencer o Yantia. Rank essa aí pra gente, galera. 103.896 de CP. Subiu de level, inclusive. Ih, muito bom. Tá ofegante ali, ó. Mas o quê? Eu deveria ser melhor do que isso? Você é melhor do que imagino. Patriarca que liberou parte do meu poder oculto. Então, mesmo assim, eu deveria... Está tudo bem, Yantia? Ah, sim. Tudo bem. Tem que eu pegar algum remédio? Eu disse que estou bem. Fazer sincero, isso é bem chato. Eu não acredito que é o melhor que eu posso fazer depois de tanto trabalho. Não diga isso, Yantia! Hã? Você não lembra? Foi você que me salvou quando eu estava sendo atacado por aquele pterossauro. Você arriscou a vida pra me proteger. Você é o cara mais legal e mais corajoso que eu conheço. Deveria confiar mais em si mesmo, Yantia. Certo. Eu só fiz aquilo porque achei que os gritos do pual eram de uma bela donzera em perigo. Hehehehe. O mito e a lenda. Uau, eu não sabia que tinha feito isso, Yantia. Você é um cara muito legal mesmo. É? Hã? Ah, é. O que posso dizer? Eu sou um homem de ação quando há necessidade. Hehehehe. Muito bem, cara. Se fizemos a quest do Yantia, ia muito legal ver o Yantia recebendo tanto destaque nas side missions do jogo, né? Basicamente é Dragon Ball Z Yantia, a side missions. Se tirasse a história principal era o jogo do Yantia, que todos nós não pedimos, mas talvez a gente não saiba que a gente precise disso. Alô, Bandai? Bandai, manda um joquinho do Yantia aí pra gente, velho. A gente tá precisando disso. Maravilha, galera! Conseguimos então nas praias aqui da cidade capital do oeste fazer a quest do Yantia. Vamos para o mundo principal, ver se tem mais alguma side. Não existem nenhuma. Então vamos para a casa do Goku conversar com a Titi. Vamos lá, mamãe. Eu estou apresentável para o que der e vier para enfrentar androides, inclusive, mamãe. Deixa eu pegar esse item aqui rapidamente. Muito bom. Minério de ouro, camarão de rio, show de bola. Vamos lá. Vamos falar com o Titi. Entrar na casa do Goku. E ver o que dá, né, galera? Olha lá. Pronto para voltar com meus livros, Gohan. Não vejo a hora. Deseja mesmo continuar a história? Sim. É isso. Aí. Estude para você já ter virado um gênio quando o seu pai voltar. Ele vai ficar de queixo caído. Sim. É isso, né? Você vai vir bem rápido, pai. Muito bem. Volte logo, papai, sentindo sua falta. Meu pai está numa viagem voltando para a terra da Batalha do Mekuzei. Maravilha, galera. Mais um level up aí para o nosso Gohanzinho. E agora? Pô. O Goku pelo visto está vindo para a terra de Velotrol, né? Porque um ano e meio, a gente... A nossa nave gastou o quê? Dois... Dois meses. A nave lenta. A nave devagar, a nave rápida, gastou seis dias. Ele está vindo de patinete. Mas... E agora? Ele está vindo para a terra. Ah, é. Tem essa mini-quest antes dos androides, né? Cara, o Freeza conseguiu ser arrumado e vir para a terra antes. Antes do Goku chegar. Olha os androides aí, ó. Olha a Vegeta aí, ó. Olha os androides, olha o céu. Olha todo mundo. Ah! Começa a saga do céu. Uhul! A checada do terror androide. Dragon Ball Z. Ah! É que todos estão se juntando. Crilly, você percebeu? Ah, burra de cabelão agora, velho. O Freeza e... O mais um do Freeza é muito parecido. Ah, é isso aí. Eita lá? O Fica esse cara ali na frente. Não está identificando. Você não pode me lembrar. Ele não tem uma pronta ceada e grande, cincelada, É, mas um pequeno trabalho. Depende de fazer isso. É. É um Freeza, então? Virou a gente Ah, meu Deus, chegou a navinha E aí o Frieza, como garoto mimado Que é, trouxe o papai dessa vez, né Como é que fazer uma visitinha pra terra, olha lá A Bulma também tá mó estilosa, cara Essa é arulha Onde está o que? É isso aí, Cistham Você estava morto, a gente estava trabalhando É assim Essas palavras Dois vezesύ Tietinho Você estava morto, eu ya estava trabalhando Não é uma brincadeira. Vamos lá e perguntar o que você quer fazer. Então, o que você vai fazer? Você está aqui? Se você gostar. Você não sabe o que você quer. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Agora é o final da Terra. Tch. O que você fez, Batman? Tch. Tch. Então, tá bom. Não é possível voar ou disparar a explosão de Ki por enquanto. Nesse momento, maravilha. Fale com todos sobre a invasão de Frieza. Inclusive, vamos começar falando com a Bulma. Ah, ela está falando. Ela não conseguiu ver o Frieza em Namekusei. Legal. Relaxa, Puao. Se você lutar, a gente está tranquilo. A Frieza é tanta residencial. Deus falou e está falado. Vai lá explodir nele de novo. Doe o que acontece. Obrigada. Vamos lá. Vamos falar com quem interessa mesmo. Que essa galera aqui é só apoio moral, suporte e cheerleader. Quando ele chegou de volta, velho Eu peidei na farofa na primeira vez que eu vi Eu falei, caramba, não é possível que o Frieza tá de volta Mas ele dura, tipo, poucos episódios Ele serve pra uma outra treta Todo mundo fazendo uma caminhada Ah, ele trouxe os capangas também Tch, Shafi Hoshes Pioris Então, se possui um dos seus inimigos Como um dos seus inimigos E o seu inimigo Que o seu inimigo Vai ter em 3 horas Você espera de novo, Frieza? Claro, meu pai Mas quando ele chegou, ele queria fazer isso Então, ele vai fazer o seu inimigo Então, ele vai fazer o seu inimigo E vai fazer o seu inimigo E se tem que ser O seu inimigo Mas, apenas um dos seus inimigos Se você não morrer, você não pode desistir. Se você usar qualquer procedimento. Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Aí vem o Frieza e o pai dele. É... Chaves já tinha previsto isso antes. Olha quem tá aí! Eu vou matar vocês. Frieza e o pai dele. O misterioso salvador do futuro. Episódio de hoje. Eu vou matar vocês? Eu vou matar vocês. Ah! Ah! Ainda bem que o jogo não fez a gente lutar com Simone de Capanga. Lamentável. Ho, ho. Nacanaca é o que vai acontecer. Ha! É o primeiro lugar que vem com a força. Eu... Não sei como o Son Goku. Oh? Son Goku? Entendi. Você também é o seu parceiro. Eu não conheço. Eu só conheço. E aí? Tenta. Obrigado por assistir Super Saiyajin agora dá em árvore Você gritou, aparece um 5 Vamos controlar o Trunks no futuro Muito bem, o Freeza tem 416 1000 de life Nossa, legal Ataque da espada brilhante, chute cortante Bobástico e o ataque ardente Vamos de ataque ardente Nossa 59 mil de damage De novo De novo Vamos testar os outros ataques dele Aquele da espadinha que ele porta a galera A gente já tá meio apelão aqui agora Vamos lá Vamos mexer na semana Meu Ki, quer dizer Vamos de chute cortante Bombástico agora Nossa Nossa Quero espadada Opa Para de me dar sua bolota aí Boa Essa espadada é uma da hora, cara Vamos de ataque ardente Coitada de nós Essa é o nosso ranking dos 109 mil 173 de XP Que maravilha, cara Ficou igualzinho, né? Partiu ao meio, acabou Boa Baca Nossa Pózinha de quinta categoria Nossa, até a nave, velho Acabou tudo Pronto Resolveu o problema Você ficou com medo, né? Achou que a gente ia lutar Galera, tá uma peregrina só a pé até agora Tá vendo? Isso que dá Seu filho aí, meu filho Mas é Vem direto no futuro Parece que as esferas do dragão voltaram ao normal Use o radar dragão para encontrá-las Galera, passou os 20 minutos aqui no tempo real, né? Na vida real Então a gente consegue encontrar as esferas do dragão Deixa eu só verificar aqui, ó Não pode matar todo mundo agora Eu queria verificar se elas voltam para o mesmo lugar A gente não vai pegar as esferas do dragão aqui agora, obviamente Mas eu queria saber se elas espalham em qualquer lugar aleatório A gente tinha que pegar depois Ou se elas voltam para onde a gente pegou das outras vezes Para a gente ter que repetir e pegá-las Meu palpite é que elas espalham Mas vamos ver quem é esse cara aqui Quem que é? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí ele vem e fala, ó Você, você, pai, mãe Se peguem e me façam Rapidamente Porque eu sou do futuro E eu vim aqui botar ordem nesse negócio E aí as coisas acontecem, né, velho? O vulco-vulco da criação do Trunks É criado depois que o Trunks vem E avisa que ele precisa ser criado Pelo vulco-vulco da criação do Trunks Não precisa ser Fale com o jovem misterioso, maravilha Vamos lá Estamos diante de um paradoxo temporal, né? Quem veio primeiro O Trunks ou o Trunks do futuro Que avisou que tinha que nascer o Trunks do passado? Pois é, pois é, pois é Ele vem de uma dimensão paralela E ele deve falar a história dele Então não preciso nem ficar aqui gastando tempo Vamos conversar com ele direto, galera O Goku tá com problemas lá, né? Ele veio aqui resolver essa treta Nessa dimensão, nesse futuro paralelo que ele veio, né? O Goku é tipo uma lenda, uma história Mas ele já era, já tinha morrido E aí o futuro tá bem estragado, inclusive Né? Nenhum, por que o Son-kun é que se tornou a volta? Isso é... Desculpe, não sei o que eu falo Friza, eu te amo Bem, tudo bem. Não muda para o mundo a salvá-lo. O Son Goku está chegando até 3 horas. Espere mais um pouco. É bem que ele está chegando. Lembra que passou 120 dias, depois 120 dias, depois um ano e meio Chegou apresentável pra encontro com os terráqueos O que? Acabei de chegar já Vamos lá, vai para os segredos da vida Do universo e algo mais Finalmente agora eu vou fazer Kakarot E é o Kakarot que ele está controlando Transformação Super Saiyajin de Goku está disponível Tá, então vamos só equipar aqui No nosso querido personagem Ou a Super Transformação aqui A paleta de Super Ataque Para a gente botar aqui nessa transformação Já está equipado, maravilha Super Saiyajin Será que a gente tem que ir para o 2 e o 3 aqui E fecha a paleta de transformação do Goku? Deve ser, né? Então e o Kamehameha? Dependendo, depois a gente tem que fazer Os treinamentos mentais Para poder pegar o Super Kamehameha Mas vamos lá, falar com o jovem misterioso por enquanto Tá tranquilo, tá favorável Vamos lá, vamos lá 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 Ah, vamos lá Ah, um milhão de skits instantâneo O que é isso? O que é isso? Acabou de começar a parada, velho Vamos lá, então 500 mil de HP do Trunks Vou pegar leve contigo também, né? Ah, foi 200 mil de coisa dele, velho Eu quero afastar aqui para poder recuperar meu Ki Oh, tio, o que é isso? Oh, ele fugiu do meu Kamehameha lindão, velho Vai tomar um ataque de espada para você deixar de ser cruzado Nossa Pegou um combo nervoso aqui Peraí, peraí Confesso que ele venceu aí nos primeiros ataques Ah, vou, 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 vou Nossa, velho No chão é difícil partir Outra vez Oh, oh, oh Fugilha tudo aqui, velho Peraí, aí, aí, aí Tá bravo, tá bravo Peraí Oh, meu filho Que que é isso? Vamos lá, vamos Até lá A gente tá com 93 mil de life A gente tá com 400 Então tá tudo mais ou menos A galera tá toda só olhando a gente ali Nas batalhas Foi bom, foi bom Finalização Caramba, destruí a terra assim, meio que sem querer Só tomo Kamehameha na super finalização contra o Trunks Que maravilha também Show de bola Rank S aí 335.459 de XP Vitória, Goku, nível 38 Que delícia, velho Hum Será que o Goku pelo menos sabe guardar segredo, galera? Será que ele é boquinha de alto-falante e conta pra todo mundo? Vamos ver Terce vez, esse episódio Vamos ver Ah? Ah? Ah... Ah... Não é isso? Um dos planetas? Não... Ele foi criado para o mundo do mundo. Ele criou o nome do Red Ribon, do Dr. Gero. Dr. Gero? Dr. Ribon? Bem, o que você fez isso? O que você fez isso? Eu pensei que era um pouco mais difícil de fazer isso, mas... Ah, eu acho que era quando eu era maluco. Eu pensei que eu tinha que ter sido um maluco, então eu pensei que tudo foi morto. Mas... Porém, o Dr. Gero se tornou mais difícil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o objetivo do mundo? Eu não sei o que é, mas eu acho que o Dr. Gero era um pouco mais difícil. Mas, o que eu acho que é que eu acho que é um homem que está construído na verdade? É isso aí, eu acho que é um homem que está construindo a sua vida. Mas, o que eu acho que é um homem que está construindo? Eu acho que é um homem que está construindo uma coisa que está construindo. Espere, o... o meu amigo... Não está. Há 20 anos atrás, eu não tinha um inimigo. Depois de 3 anos atrás, o meu pai, o Kulilin, o Piccolo, os outros, foram mortos. E o Gohan também, me ensinou a lutar. Ah? 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 Ah... É verdade que o que está acontecendo É horrível Que não é tão horrível É horrível Que não é tão horrível Eu estou concentrando Ok Eu estou vendo Você é uma pessoa realmente No sainya王 Se você achou Você pode beber Um Tá Eu estou a ter uma AMA Eu posso tomar E você não vai morrer Oh, thank you, de volta para o futuro É isso aí, também mexer com filmes aí que voltam no passado e curam o menino e mudam o futuro, né? Agora que todo mundo morre do coração, morreu do coração quando ele soube da notícia agora, quer ver? E morreu, Goku Nossa Nossa Nossa! Ah, eu entendi... Então... eu vou voltar ao longo do古ário. Eu quero que você tenha me cuidado com a mãe. E eu quero que você tenha mais uma vez com a mãe. Eu quero que você tenha mais tempo para a mãe. Eu quero que você tenha um tempo para a mãe. Mas se você tiver isso, eu vou ter um tempo para a mãe. Você tem um tempo para eu ter de 3 anos depois. Vamos lá. Na boa Olá, ganhamos o emblema da alma do Trunks do futuro E ele já é prateado, ele já é level 2, galera Ele tem 13 de guerreiro Z 10 de desenvolvimento, 10 de treinamento Bacana, só 6 de pessoa tarada Ok, muito bom É um guerreiro focado Isso aí, maravilha Show de bola, uma batalha incrível O Jovem Misterioso vs Mecha Frieza Ou Mecha Frieza E o Goku vs o Jovem Misterioso Então se eu quiser, se aí Deleza, chuchu, beleza Maravilha, ganhou um monte de item, galera E vamos que vamos, porque Será que o Goku vai contar alguma coisa? Será? Vamos ver, vamos ver Ai, Goku! Você não sabe? Ah... não... E... Ei... Ei... Eu não sei o que você quer falar sobre isso. Ah? Se você não falar com nada, eu vou falar com você. Você não sabe? Ah... você não... Meu coração é diferente de você. Não se preocupe. Não se preocupe se você não quer dizer nada. A Loi morreu, o Kuriri está interessado. A Caça aos Androides, episódio de hoje. Não seria mais fácil talvez eles localizarem o Dr. Jero e matá-lo ou acabar com os planos dele agora? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Mas... Ele tem que vir ao futuro. Eu também me pergunto. Mas eu acho que ele pode acreditar. É o Kaka-Rot. Você pode me ensinar. Como você se tornou com o seu nome? É, eu estava sempre preocupada. Ah, eu pensei que eu não sabia disso, mas... Eu acho que eu encontrei um avião como um espelho espelho espelho. Ah, eu acho que é o Ginyu. É um avião que saiu. Se ele saiu e saiu e saiu, ele saiu em Yardlat. Ah, por isso que ele demorou 400 anos e voltou treinadinho. E o Ginyu estava atacando a Yardlat. Ele estava imputado para ele. Entendi. O que é que ele era de Yardlat? Ah, você não conseguiu. Eu não consegui. Ele era um braço. É o que você está. Ele não conseguiu. Eles não têm力, mas não tem uma arte. Ele não conseguiu. Eu não consegui. humm por isso que ele vai lá no planeta do Broly depois deles enfrentarem o Broly, né ele foca na energia dele e chega lá não satisfeita em anunciar o Super Saiyajin não sei ele, agora o Vegeta tá com o disco né não satisfeito em anunciar o Super Saiyajin quebrado e dizer que vai matar o Kakaroto acho que ele faz isso pra sempre, né Saiyajin No.1 é eu não esqueça de mim já então 3 anos no 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 Acabou! Você pode praticar com o Piccolo, não é? Então, vamos lá! Vamos lá, depois de 3 anos! Sim! Não é, pai? Você vai voltar para casa, não é? É mesmo, né? Eu acho que não tem que ir para o pai, não é? Pronto, né? Primeiro... Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, mas... Não há tempo. O que é isso? O que é isso? Os policiales e os policiales e os policiales... Podem acabar com os policiales, não é? O que é isso? O que é isso? Eu estou com medo... Eu tenho mais tempo... O que é isso? É isso? Só pra gente ver o que a gente tem melhor. Como o Goku, a gente pode aprender pedra, papel, tesoura, papel, que a gente só tem o pedra e o tesoura também. Golpe de impacto, o Super Kamehameha e o Kamehameha guiado, que é aquele que persegue a galera. Vou fazer isso em off, depois a gente aprende esses golpes maravilhosos aqui, beleza, galera? Porque é simplesmente uma batalhazinha contra esse pessoal aqui. Então, enfim, vamos pra casa da Titi lá pra conversar com ela, porque afinal de contas, ela deve estar com saudade. Ai, que beleza. Maravilha, caras. Vamos ver aqui rapidamente. Ali, ó. Aparentemente, a área do planeta do seu caiu desbloqueada. Dá pra ir nesses lugares agora? Que loucura. Cadê? Fora da terra, olha só. Dá pra apertar aqui e sair da terra. Olha lá, a planeta do seu caiu. Inclusive, tem uma side mission ali no planeta do seu caiu. Tem uma side aqui na casa do Goku. E tem uma side de incorporação cápsula pra gente poder fazer enquanto passa esses três anos. Eu vou para a planeta do seu caiu, porque afinal de contas, por que não, não é mesmo? Aparentemente, tá tranquilo lá. Vamos ver qual é. Aê, conquista alcançada, fonte do saber. Maravilha. E o cara da nossa quest é o macaco. Olha lá, que legal. Isso que eu ia testar, o pulo aqui no planeta do seu caiu é menorzinho. Você lembra que aquele pulo alto na terra? Porque a gravidade aqui é bem mais alta. Então, a gente pula mais pesado, né? Cadê o seu caiu? Cadê o seu caiu, o macaco? Será que vai entrar na casa dele? É muito louco isso. Eu posso rodar o planeta do seu caiu aqui, ó. Maneiro, né? Cadê eles? Peraí, gente. Vem cá. Aê. Show de bola. Dá pra entrar na casa? Não. O seu caiu não tá em casa, cara. Fala aí, macaco. Vamos ver qual é. E aí, Bubbles? Tudo bem? Você parece meio triste. O Bubbles está tristinho. Desculpa, qual é o problema? Vê, você pode alegar. Embaranado por Bananas Episódio de hoje Pois é, não faz o teto que tá acontecendo com você. Ô, Cucu, que bom que você veio. Acho que o Bubbles tá com fome. Se importa, ele pega umas frutas pra ele? Então é isso. Você tá com fome, Bubbles? Certo, ele devorou todos os assuntos desse planeta e agora tá chateado porque não sobrou mais nada. Eu arrumo umas pra ele. Mas que tipo de fruta eu pego? O Bubbles só come frutas premium. Ah, meu Deus do céu. É macaco gourmet. Ele é um especialista em coisas finas. Como o seu caiu, também ama coisas gourmet. Maravilha. Sério, mas só comida nem é tão boa. Como ousa! Se você acha que entende totalmente comida assim, prove. Traga-me algo gostoso. Certo, eu vou desenhar umas frutas pro Bubbles e uma marmita com comida da Titi. Aquilo sim é uma delícia. Tem que ser pro seu próprio bem. Então, que tipo de fruta eu pego pro Bubbles? Hum, beijamos. Precisa ser bananas cósmicas. São as frutas mais doces da galáxia. Entendi, eu vou buscar. Aguenta aí, Bubbles. Você vai ter um banquete de frutas doces em breve. Espera, eu nunca vi essa fruta antes. Deve ouvir falar dela. Tem na Terra? Bom, deve ter. Eu vi as sementes vieram pra Terra há muito tempo. Onde será que eu vou achar isso agora? Espera, após que a Bulma sabe. Espera aí, Bubbles. Eu vou pegar sua fruta. Olha só, esnobando o teletransporte. Agora assim, pá, pá, pá. Já vamos lá pra Bulma, cara. Que coisa maravilhosa. Agora que a gente tem teletransporte, é só consertando a energia da Bulma e a gente chega lá onde tá a Bulma. Ah, meu Deus. Ei, Bulma. Oi, Goku. Tudo bem? A naturalidade, né? O troço aparece do seu lado e fala olá. Oi, Goku. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Privacidade, né? Não, tá tranquilo. Tenho que perguntar uma coisa. Goku explicou a situação das bananas cósmicas pra Bulma. Acho que sei onde encontrar alguma. Ah, é? Mas essa fruta só cresce bem no meio da selva, por isso é muito cara. Pra que você vai buscar? Vamos. Vamos. Animais de estimação do seu Kaiô. Espera, quer dizer que você vai dar essa fruta rara pro bichinho de alguém? O seu Kaiô diz que ele só come isso. Oi. Ei, eu ouvi isso, Goku. Espera, você tava ouvindo esse tempo todo o seu Kaiô? Então, Bulma, quando essa fruta vai me custar exatamente? Bom, eu nem sempre tenho nas lojas, mas quando tenho, deve sair por uns 10 milhões de zene. É tão caro assim? Então, o que fazer, ô, seu Kaiô? Você tem 10 milhões de zene? Nossa, desligou a ligação fácil, velho. Falou em dinheiro, o seu Kaiô muquirana, ó, ó, picou a mula. Seu Kaiô? O Gustavo já resolveu ficar quieto. Ó, então tá, eu mesmo vou pro meio da selva buscar. Sabe me dizer por onde ir, Bulma? Sabe, vocês estão sempre caçando ou coletando a própria comida. Vocês nunca pensaram em ganhar dinheiro e comprar coisas pra variar? A localização das bananas cósmicas foi marcada no seu mapa. Muito bem, então vamos até de bananas cósmicas, galera. Opa, antes da gente ir, olha só o que temos aqui. Goku e Bulma continuam sua busca pelas esferas do dragão. Os dois conseguem convencer o ardiloso metamorfo Oolong a se juntar a eles, mas ele se mostra propenso a fugir. Para convencê-la a ficar, Bulma oferece mais doces a ele e Oolong fica muito feliz em prová-los. Na realidade, é um doce especial que Bulma criou. Pronunciar a palavra porquinho faz quem o comeu ficar com uma dor de barriga instantânea. Bulma aproveita-se do efeito, que dura um mês, para evitar que Oolong sequer pense em fugir. Nossa, Bulma é do mal, velho. Doce especial. Posso comer isso? É, acho que isso não vai fazer bem. Legal, velho. Legal, maravilha. Altas paradas aí, velho. Deixa eu ver se dá para a gente ir no Pântano Blake para pegar aonde a gente vai pegar as bananas do Bubbles. Vamos atrás das bananas saborosas para o Bubbles, galera. Inclusive, tem uma esfera do dragão aqui. Olha, aquele é o local que a Bulma falou. Vamos encontrar bananas. Tá certo, a gente tem que encontrar bananas, mas temos uma esfera do dragão aqui dentro da caverna. Aparentemente, eles estão em lugares diferentes. Então, olha lá, como ela brilha diferente. Temos, inclusive, um ponto aqui de coisa. Deixa eu pegar essa esfera do dragão aqui. Ah, duas estrelas. Vamos explorar esse negócio aqui também. Assim que a gente vai acertar a mira. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, o cristal é mais rápido que o Freeza. Vamos conseguir matar ele até agora. Finalmente. Agora livre devido às ações imprudentes da gangue Pilaf, Piccolo Daimao descobre as esferas do dragão e resolve recuperar a sua juventude. Ele então manda um dos membros do seu clã demônio, Tamborini, massacrar todos os artistas marciais que possam impedi-los de realizar o seu objetivo. A Greg Pilaf sente-se culpada quando percebe o terrível erro que cometeram ao liberar acidentalmente Piccolo Daimao. Piccolo Daimao. Tá, tem mais um aí pra gente. Deixa eu pegar isso aqui, né? Cristalzinho azul. Isso aqui foi de cara. Que delícia, que alegria, que felicidade. Esferas do dragão recuperada, galera. A gente pode ir atrás das frutas. Elas estão ali, ó. Precisamos de 10 bananas cósmicas. Eu tô vendo um aqui, ó. Vamos ver quantas a gente pega. Uma banana cósmica? Meu Deus, eu tenho que pegar todas elas, então? Então tá, eu tenho que rodar por essa região aqui e achar mais um monte, né? A gente tá vendo que tem mais várias por ali. Então pega mais uma aqui. Pera aí, Goku. Pera aí, ô. Pera aí, pega aí. Maravilha. Duas e 10. Maravilha. Show de bola. Essas coisas parecem deliciosas mesmo. Vamos, vai adorar. Próxima parada, palácio do seu caiu. Como é que a gente deixa nosso filho, deixa o Pico, deixa todo mundo pra trás, leva lá e entrega a parada. Muito bem. Tomara que a gente não tenha que trazer marmita da Titi e, tipo, procurar ingrediente pra fazer a comida. Vai, senhor Caiô. Como o Goku entrega as bananas. É isso, senhor Caiô. Voltei com as bananas cósmicas. Ah, bom trabalho. Muito bem. Vamos ver. Espera até ver. As bananas cósmicas estão todas amassadas. Mas o que? Como isso aconteceu? Oh, não. As coisas da terra não aguentam a gravidade daqui. Mas o Bubbles já comeu elas antes, certo? Por que isso aconteceu agora? Eu nunca disse que ele comeu as da terra. Essa fruta foi levada pra terra há milhares de anos. Você teve dificuldade com a gravidade quando chegou porque estava acostumado com a gravidade da terra. Então, igual a você, as bananas devem estar acostumadas com a gravidade da terra. Então, como eu vou dar coisas da terra pro Bubbles? Eu não posso deixá-lo com fome. Eu prometi. Você está perguntando pra pessoa errada. Vou ter que falar com a Bubba de novo. Por que você não teletransporta o Bubbles pra terra junto com você, velho? Será que ele está só teletransportando sozinho? Ei! Ué, você voltou? O que eu posso fazer dessa vez? Bom, é que... Entendo. Bom, se elas vão ficar amassadas de qualquer forma, por que não faz um suco? O gosto vai ser o mesmo. Ah, é? Que ótima ideia. Credo, suco de banana, velho. Tem um monte de recipiente, mas uma tinta de banana é gostosa. Que podem aguentar 10 vezes a gravidade da terra. Traga minhas bananas e eu faço o suco pra você. Valeu, Bulma. Certo, vou trazê-las já. Ah, não é possível que eu tenho que capturar a banana de novo, cara. Aí, ainda bem. Muito bom, ela já está no meu bolso, toda estragada, amassada e xexelenta. Mas tá bom, dá pra fazer um suco. Você recebeu o suco de banana cósmica. Muito bem. Tomara que o Bubbles ame. Aê. Senhor Caio, eu trouxe as bananas, mas em forma de suco. Ah, que ótima ideia. Bom, foi ideia da Bulma. Aê, história completa, quest do Bubbles. Isso. Quanto de XP a gente ganhou? 70.842 mais uma medalha. Dei uma pelúcia do Shenlong para a gente ficar feliz. Alguém um pôr de level? Eu não vi. Aparentemente, não. Mas conseguimos o emblema da alma do Bubbles, galera. Que tem 10. Olha só no treinamento ali. Que da hora. Legal. Ah, e seis de velho tarado. Caraca, não tem ninguém que não tenha. Bubbles bebeu tudinho até a última gota. Aê, a Copa tá feliz. Você ganhou ouro refinado. Não sei pra que serve, não, mas... O que é isso que você está me dando, Bubbles? Ah, esse é o tesouro do Bubbles. Ele quer demonstrar gratidão. É mesmo? Muito obrigado, Bubbles. Bom, estou indo. Espera, Goku. Ah, o que foi, seu Caio? Algum problema? Cadê a marmita que você me prometeu? Ah, esqueci completamente. Ah, eu trago na próxima. Ei, espera aí. Se eu soubesse que você não ia trazer, eu não teria pulado o almoço. É, vai ficar sem comer até a janta, meu jovem. Agora, não me leve aqui, porque eu não quero fazer essa admission de buscar alimentos pra você. Você que lute pra vencer e conseguir seus alimentos. Maravilha, galera. Estamos aqui. Tem uma galera aí, como Goku, entrega as mãos aí. Eu já entregue as mãos. Eu vou trazer na próxima, se eu não esquecer. Vamos pegar mais isso aqui, ó. Furiosa com Yantia Buma, decide juntar-se a Goku, e vai buscar pelas esferas do dragão, e vai embora da casa. Antes dela sair, ela apressadamente tenta pegar a cápsula com o submarino de que eles precisarão para a exploração subaquática. Infelizmente, a cápsula que ela pega pertence ao seu pai, o Dr. Brief. Uma verifica que tem dentro da cápsula, encontra as revistas mais preciosas do Dr. Brief. É, revista preciosa. Ah, o que é isso? Por que essas pessoas estão peladas? Ah, Jesus. É, tem uma quest do Dr. Brief aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou fazê-la para ver o que está acontecendo. Ah, Goku tem um minuto. Ah, o que foi? Acabei de ter uma ideia para uma máquina nova, só que eu não tenho materiais para construí-la. Uma máquina? Que tipo de máquina? Ele vai fazer comida e eu piscar de olhos? Não, não. Ela vai fazer clank quando se mexer. Clank? Eu nem sei o que isso significa. Ah, então, o sistema de direção dela será movido por componentes hidráulicos, que é onde... Opa, 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 eu não quero ter aula de ciências. Só preciso saber o que você quer construir, uma máquina complexa. Bem, a construção vai ser simples, mas eu preciso de materiais especiais para deixá-la mais robusta. Você pode procurar os materiais para mim? Posso retribuir o favor. Tá, vamos lá. Vamos entregar aí, procurar material. Gênio, tranquilo. Eu quero o emblema da alma desse cara. Ele deve ser mais de 8 mil de taradistas, velho tarado. Maravilha, vamos lá. Eu te devo, não vou precisar disso. Engrenagem de robô pirata, densita e mineral de prata. Mineral de prata eu já devo ter. Densita pode te dar problemas, não é fácil de achar. É assim, é um tipo de mineral bem especial. Só é que você vai encontrar quebrando grandes rochas. Então, só precisa explodir umas pedras grandes, né? Sem problema. Beleza, estou indo. Hum, interessante. Deixa eu ver que itens que a gente já tem. Se é que a gente já tem. Ó, navegação foi alterada. Reúne os materiais necessários e leve ao doutor. Ah, é, precisava da densita e da engrenagem de robô pirata. Provavelmente a gente vai conseguir isso enfrentando os robôs piratas. Aparentemente os robôs aqui que a gente precisa é esse robô pirata que é de um ponto certo. Vamos lutar então. Precisando dessas coisas aí, tá bom. Por que não, né? Isso é bem fortíssimo. Pera aí, pera aí. Eita, está tudo boladíssimo. Vamos acabar em errar, em errar. E agora que a gente juntou todo mundo lindamente. A gente está deixando de bola. Aí, batia a cara na parede, meio que sem querer. Vamos socar ele até a sua morte. Mas olha esse ataque crítico aí. Vamos, 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 vamos. Para não. Volta o corporal. Sobreviveu por seis speedlights. Pronto, já rodou. Aquele ali já era. Nossa, isso aqui bateu forte. Os caras estão fortíssimos, cara. Vamos então de maceico. Volta o lampejo de molinha. Vamos ver essa porrada dele aí. Maravilha. Já foi? Mais uma multa aqui. Se for aí, aquele rank S. 7 mil só de XP, mas eu estou interessado na XP da Quest, cara. Ganhamos aí então a engrenagem do robô pirata. Então falta um outro ingrediente agora, galera. A densita, ele falou para a gente quebrar coisas grandes. Já? Já foi? Só isso? Três tapinhas, o negócio foi para o saco? Vamos pegar lá aqui. E aí, densita. Até aqui, enfim. Foi muito difícil achar isso. Engrenagem é uma coisa, mas eu nunca pensei que seria tão difícil quanto as pedras. Melhor voltar para o Dr. Briefs. Vamos lá. O negócio que eu acho muito legal nesse jogo é isso aqui, galera. Esse efeito quando a gente se aproxima do chão, olha lá. E está voando em alta velocidade e está quebrando o chão. Isso é muito da hora, né? Maravilha. Estamos voltando aqui para a Capsule Corporation para entregar as paradas para o pai da bruta. Beleza, Dr. Briefs. Aqui estão os equipamentos. Me dá a minha XP que eu preciso ir embora. A gente está me esperando. Ah, que tipo de máquina você está construindo? Que tipo? É uma super máquina musical. Máquina musical? Exatamente. Eu a projetei para produzir música tridimensional e até dançar no ritmo. Eu encontrei algumas dificuldades com sincronia rítmica, mas com esses materiais eu finalmente vou poder... Tá, tá. Já saquei. Ah, tem certeza? Eu achei que você fosse fazer uma coisa mais legal como um veículo. Ah, seria fácil demais. Estou tentando me esforçar para ser mais criativo. Entendi. Ah, tá. Falando sério, não sei se eu entendo muito bem. É, é. Bem, só sabe aqui, graças a você. Estou quase terminando a construção. Muito obrigado. Muito bem, galera. Completamos a quest aí do Dr. Brief. E ganhamos 70 mil de XP. Alguém vai upar de leva? Vamos ver. E eu quero, provavelmente, o emblema dele não sair daqui sem isto. Aê, moleque. Graças a nossa habilidade, o emblema dele foi recebido. 8 de velho tanado e 9 de construção. Ok, legal. Ninguém upou, né? Ah, é. Ficulo subiu de leva. Maravilha. Show de bola. Vamos para mais uma, sei lá, quest. Galera, a última side que eu estou vendo está aqui, perto da casa do Goku. Então, a Titi está ali. Mas a gente vai ter uma quest do Yantia com o cabelo apresentável. Muito bem, galera. Vamos ver o que ele quer. Mais uma quest do Yantia, hein? Ah, Yantia, o que está fazendo? É, tem uma coisa para te falar. Hã? Temos uma surpresa que vai te balançar. Balançar não é para dançar? Não, o quê? Se bem que, na verdade, talvez de certa maneira. Organizamos uma festa para comemorar a sua volta à terra. Uma festa para mim? Ah. É, esperamos muito para ver você. Que outra maneira melhor de reunir todo mundo do que uma festa? Você vem, não é? Ok, os amigos de Goku planejaram uma festa para dar boas-vidas a ele. Vamos nos divertir. Tá. Uma festa competitiva com amigos. Episódio de hoje. Beleza, contem comigo. Arrasou. Certo, então, vamos para a área ao redor da Vila Luca, perto da Ravina Leste, quando estiver tudo pronto. É onde vai ser a festa? Você vai dar um tempo para a Casa da Puma, né? Ah. Hein? Me dei conta que seria legal dar um tempo em algum lugar. Ah, saquei. Então, vamos encontrar com você. Onde disse? Combinado, camarada. Te vejo lá. O Yantia está organizando festa, cara. Será que ele vai morrer organizando a festa? Ah, vamos para a Vila Luca, então. Acho que a organização da festa tem mais poder de luta do que o Yantia, velho. Você organizar a festa é muito difícil e pode causar danos irreparáveis. Maravilha, que cidade é bonita, né, cara? Isso aqui acho que é o ponto onde o Hadith chegou. Tem, inclusive, um negócio para poder andar de carro ali, ó. Uma corrida e tal. Mas, ó. A galera está tudo aqui num grande piquenique. Até o Best Cubby veio para a nossa festa, cara. Que da hora. Tem comida necessária para uma pessoa apenas. Deixa eu pegar essa bolota azul aqui que está, ó. Show de bola. O que é isso aqui? Ó. Erva aromática. Vamos lá. Vamos falar com a Bulma e ver no que vai dar na nossa festa aí, ó. Ei, gente. Aí está você, Goku. Estávamos te esperando. A gente encontrou você mais cedo, mas queríamos dar as boas-vindas de uma maneira ainda melhor. Uau. Valeu, pessoal. Podemos começar melhor depois. Vamos botar a festa para rolar. Tem um monte de comedia gostosa na mesa. Massa. Você é a melhor Bulma. Hã? Tu? Uau, Vegeta. Você também aqui? Não esperava que ele aparecesse. É, eu arrastei até aqui. Diz que não comeria nada se não viesse. Terrá que irritante. Enfim, vamos falar menos e comer mais. Hora de ir com tudo. Nossa, isso aqui é só comida para o Goku, né? Enquanto o Goku e os outros aproveitam a comida, eles se recordam do tempo passado em Namekusei. Eles conversam sobre Dendei, o grande patriarca, além das experiências na luta contra a Frieza e as forças especiais Guineu. Mas isso não é tudo. Estou impressionado que você tenha derrotado um super vilão como o Frieza. Ele acabou se safando no final, contudo. Mesmo assim, você está em outro nível, Goku. Você sempre tem uma carta na manga. O que é que você não sabe fazer? Aquela transformação em Super Saiyajin. Ninguém chega aos seus pés agora. A gente nunca teria derrotado o Frieza sem você, Goku. Você é o cara. O Vegeta está morrendo de inveja ali. Acho que não tem erro de dizer que o Goku é o homem mais forte do universo nesse momento. Morreu, Vegeta. É, pode ter razão. Oi? Não vou aceitar isso. Você está me entendendo? Não se atreva a pensar que se tornar um Super Saiyajin faz de você o melhor. Vegeta. Lute comigo agora, Kakaroto. Vamos supor que você é o mais forte. Se eu tiver incenso, falar de mim o número um. Qual o seu problema, Vegeta? Não seja um estraga-festas. Certo, Vegeta. Estou dentro. O Goku está falando sério? Você vai se arrepender, Kakaroto. Essa roupinha dele no Batman é muito boa, velho. Ah, vamos lá. Dá um pau no Vegeta aí, sem querer. Aquele tapinha maravilhoso que eu tomei. Não deu nem para fechar meu cara. Vamos então, galera. Humilhar o Vegeta com a nossa transformação de Super Saiyajin. A transformação de Super Saiyajin, pelo que eu estou vendo, não arranca. Não arranca life da gente. Está vendo? Parece que ela arranca aqui. E aí eu posso recarregar ele. Ele vai descendo o tempo todo, amigo. Bela defesa, Bela defesa. Que maravilha. Aqui lá. Falta 300 mil de life para o Vegeta rodar. Boa, vou tapar. Eita, acabaram minha energia. Será que eu destransformo se acabar? Ó, não vou deixar que a gente nem vai ver isso. Ó. Que isso, Vegeta? Você está muito apelão, hein, cara? Esse cara de novo. Ó. Vai ser assim? Então toma isso aqui. Maravilha. Ainda bem que a festa foi afastada, né, velho? Segura, 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 Vegeta. Ó. Eu faço um combo nervoso, cara. Mas eu talvez sei vazio, né, velho? 10 mil de life, então mais, Vegeta. Acabou. Podia ter terminado com o Kamehameha e meio que destruir a terra na nossa festa de chegada, né? Ah, eu subi de nível, galera. Parece que eu venci dessa vez. Ah, não acabou ainda. Exijo a revanche. Boa, Vegeta. Sério que quero insistir? Já chega! Seus idiotas, vocês acabaram com toda a comida. Ah, desculpa, gente. Vocês estão arruinando a festa. Vocês não podem resolver essas diferenças de uma maneira que não destrua o local inteiro? Nossa, Deus. O que é isso? São andadores robôs bípedes que minha empresa está desenvolvendo. Se vocês realmente têm que competir, então apostem uma corrida nisso aqui. Que coisa ridícula. Por que a gente tem que usar essas engenhocas? Ei, eles parecem a ser até legais. Aposto que consigo derrotar vocês em um deles. Assim seria o mais forte do universo. Ou quase isso. Nossa, o Yant já está apostando. Vou entrar em um desses, então. Quero ver como é que eu me sairia. Bom, parece que acabamos de encontrar o nosso próximo jogo para a festa. Certo, pessoal? Vamos fazer uma corrida para entrar na história. Eu vou dar um prêmio especial para quem chegar primeiro. Na medida do possível. Tenho meus limites. Sério isso? Seus limites são muito maiores do que o de qualquer um. Então o prêmio pode ser qualquer coisa. Essa festa deu uma reviravolta daquelas. Acho que é isso que vamos fazer agora. Certo, vamos começar logo essa corrida. Ih, rapaz, vamos apostar a corrida aí com os sobôs bizarro da Buma aí. E Curirin chegou rapidinho. Boa, Curirin. Você está na primeira posição agora. Sério? Massa. Esse prêmio especial já é praticamente meu. É assim que se faz, Curirin. Eita, ele baixou meu tempo. Próximo é o Goku. Não faço ideia como isso funciona, mas eu vou tentar. Time Attack com Andador Robô Bípede. Em Time Attacks com Andadores Robôs Bípedes, você corre quanto tempo enquanto acelera e salta pelos pontos de controle no caminho até a meta. Setas aparecerão próximo ao seu andador robô Bípede, indicando o caminho até a meta. Toque nos anéis para ganhar altura extra nos saltos e alcançar lugares que você nunca imaginou. Quem sabe você encontre uns atalhos úteis. Tá, radar de minerais, pular, mover, desmontar. Não tem muita coisa pra fazer, não entendi nada, mas vamos que vamos. Beleza, vamos lá. Maravilha. Posso pular? Ah, posso pular. Eu posso correr? Meu Deus, isso aqui é muito devagar, cara. Posso pular ali, então. Vamos pular nesse troço e ver o que acontece. Ah, meu Deus. Aê! Belo salto, belo salto, belo salto. Vamos, 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 vamos. Andador Bípede. Eita. Do lado de cá agora. Eu vou perder pro Curirin, gente. Eu não sei, eu não sei, eu não sei se a sua curiosidade é. Achei que cheguei, né? Ai, aposto que dá pra ir mais. Parcial. Vai pra que lado que eu vou agora? Ih, vai pra lá. Só cair aqui lindamente. Eu acho que é um sucesso, hein. Vamos, vamos, vamos. Ah, meu Deus. Curirin. Não, posso perder pra você, Curirin. Aqui, ó. Talvez caindo aqui. Aê. A gente deu um salto. Aê. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. Uma cachoeira. Calma, pula aqui. Que negócio ruim de controlar, cara. Por isso que o Curirin tá vencendo. Muito difícil. Prefiro de lutar. Aê, tá moído, tá moído. Que sensação ótima. Tá de parabéns. Inclusive, acho que se eu pular aqui, de repente dá bom, hein. Não, não consigo acertar a parada. Depois eu tinha que pular pra cá e depois pular pra lá de novo. Faltam algumas jardas. Tô enxergando. Parcial 2 de 4. Meu Deus, cara. 78 km por hora. Onde isso? Aê. Beleza. Ah, meu Deus. Caiu nunca errado. Ai. Lá do certo, lá do certo, lá do certo. Isso. Agora foi. Pula, pula. Travei. Ah. Aê, ó. Tem uma parcial aqui. Yes. Bota mais uma só. Não. Tá errado. Vamos, negócio bíblico. Sensação ótima. Em tese, eu acho que era pra eu ir pulando no verde e ponto verde, né, velho? Não fracassar miseravelmente, como a gente tá vendo aqui. Pra que lado que eu vou agora? Ok, pulada de cá. Nosso limite de tempo tá acabando, cara. Corre, Goku. Nossa senhora, o traço pula ruim demais, velho. Ai, o Kuririn vai me vencer, velho. Vai, vai. Chega, chega, chega. Três, dois, um. Yes. Muito bom. Cheguei. Que festa incrível. Você conseguiu, Goku. Foi mais rápido que o Kuririn. Toma, Kuririn. Perfeito. Excelente. Me dá o tempo, nunca vou conseguir vencer você em nada, né? Não se preocupe, Kuririn. O poderoso Yantia vai se ligar. Mostra pra eles o que você é capaz, Yantia. Se ele morrer aqui, vai ser engraçado. Yantia, você é o próximo. Vocês estão presenciando o verdadeiro campeão aqui. E o Yantia terminou. Uau, Yantia. Você realmente bateu o tempo do Goku. Com certeza. Mandou bem, Yantia. Ah, posso dizer. Sou profissa. Goku, ainda não terminou ainda. O próximo competidor pode colocar seu recorde no chinelinho. É verdade. Quem é o próximo, Bulma? Vejamos. Acho que é o Vegeta. Sim, é o Vegeta. Pensando bem, faz tempo que eu não o vejo. O Vegeta voou pra algum lugar. Ele disse que tinha mais o que fazer. Incrível. Ele realmente é o pé no saco. Bom, consumi-se do Vegeta. O próximo é o Piccolo. E eu me incluo fora dessa. Tem certeza? Certo, certo. Então, agora. Vamos ver. Então, já era. Sou vencedor, não é mesmo? Devagar, seu selvagem. Vocês se esqueceram da gente. Ah, vocês estão na corrida também? A gente já terminou enquanto vocês estavam conversando. O quê? Terminaram? É. É. A gente ainda pediu pro Pooh marcar nosso tempo pra deixar tudo justo. Então, qual é o tempo deles, Pooh? É, eles baixaram muito o seu tempo, Yantia. O quê? Mas eu ia vencer. É. Ninguém falou que se trabalhar em equipe era contra as regras. Dei uma geral nas redondezas atrás do melhor caminho, que me ajudou o Long a se contentar na direção. Uau, vocês são muito bons nisso. Ah, ha, ha. Bom, como não sobrou ninguém, acho que significa que o Mestre Kame e o Long ganharam. Parece ser o certo. Thank you. Isso aí, velho. Não queria perguntar isso, mas o que vocês querem como prêmio? Tch, tch, tch. Isso é evidente. A gente quer umas coisas de menina. Ih, rapaz. Negócio explosivo ali. Uau, acho que o robô não gostou de ver vocês querendo dizer algo muito pervertido e se explodiu. Espera, você... Ah, sabe uma coisa? Deixa pra lá. O tempo deles foi o bicho, na real. Isso me surpreende tanto quanto geral. Pensamos que os pensamentos pervertidos são uma fonte de muito poder, pelo menos pra nós, homens. Então é assim que eles ganharam. Você é uma fonte de conhecimento, Yantia. Isso é verdade, Tch, Yantia? Não venha perguntar pra mim. Tá bom, já chega mesmo dessa conversinha. Agradeço mesmo. Vocês não mudaram nada. Do que você tá falando? É claro que não mudamos nada. Por que é que mudaríamos? É, mas vê, pensa comigo. Você é o cara mais forte do universo nesse momento, mas ainda é o velho Goku de sempre, não é? Eu teria ficado preocupado se você mudasse de repente com a gente. Faz sentido. Você continua sendo você, Goku. E nós continuamos sendo nós mesmos, horas. Muito bem. Uma quest filler maravilhosa que tem pra passar um pouquinho mais de tempo com eles. 83.493 GXP ganhas aí nessa brincadeira toda. E provavelmente uma medalha de alma de alguém, por favor. Ah, é? Não. Ah, e essa história toda de mudanças me fez lembrar da troca de corpos com o Capitão Guilho e Namego Z, hein, papai? Uau, você tocou de corpo com alguém? Ah. Ah é, eu tinha esquecido. Foi bem louco. E assim todos garantiram um retorno divertido de Goku. Legal. Muito bem. Nós queremos calcinhas de meninas. Seus tolos. Muito bem, Goku pegou o level aí, cara. Level 39 nessa brincadeira toda. Vamos fazer festa. Deu bom. E é isso aí. É o seguinte, galera. Deu nosso tempo. Na próxima gameplay, eu acredito que não tenhamos mais nenhuma side para poder cumprir. Então a gente vai direto conversar com a Titi e ver no que dá. Será que os androids vão acabar com a gente? A gente vai ver no próximo episódio. Obrigado por terem assistido. Não esqueça de assistir outros vídeos aqui. Tá vendo no futuro? Clica no izinho para ver toda a nossa série ou revê-la. E assistir quantas vezes você quiser, porque os vídeos estão aí para isso mesmo. E me segue no Twitter, no Instagram e no Facebook. Porque se o YouTube explodir, a gente tem outras redes sociais para estarmos juntos. Beleza? Então é isso. É só você procurar a Gazoo em todas elas e seguir porque a gente é a Gazoo em todas elas. Valeu e tchau.